Hoje em dia é muito importante para celebrar essa união e o convênio de intercâmbio entre a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e a Universidade de Laval, Quebec, através da Associação Asas. Também temos que agradecer ao professor Jacques Dembler e ao doutor Marcelo Boussard que fizeram isso ser possível. E a partir de hoje nós estamos empenhados em colocar no próximo ano como plano de ação esse intercâmbio para que nossos médicos colaboradores já possam visitar a instituição em Quebec para poder captar tal conhecimento em cima da terapia gênica que é uma terapia, uma ferramenta que torna possível pesquisa e desenvolvimento em cima de doenças raras que até hoje a medicina não consegue resolver por completo. Então estou muito grato por esse momento e espero que a gente possa transformar essa ação num programa definitivo dentro das instituições.